Beleza? Eu sou o professor Rafael, professor de História aqui do Colégio Máster, e estou aqui para convidar você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Além de trabalhar todas as áreas das Ciências Humanas, como História, Geografia, Filosofia, Sociologia, a gente também tem alguns trabalhos especiais, pois salvemos a importância das Ciências Humanas para se construir um bom tema de redação. Por isso que a gente também tem o Café Filosófico e o Cine História, em que os alunos que participam dessas atividades fazem mais uma redação por semana para poder aplicar aquilo que eles viram em forma de cinema, que eles assistiram em aula, com a assistência do professor para encadear essas ideias. Vem aqui conhecer a nossa escola, vem conhecer o nosso trabalho, que nós temos muita coisa para apresentar.